Festas e Eventos TV é um oferecimento de formato, soluções inteligentes para seu ambiente corporativo, 3384-3900. O francês Auguste Rodin foi um dos mais importantes escultores do século XIX. Para homenagear esse fenomenal artista, a Prainge deu seu nome ao seu novo empreendimento, que como sempre traz a marca da sofisticação e da qualidade. Em alto estilo, foi lançado o apartamento decorado da Prainge Edifício Auguste Rodin, que impressionou os convidados com um projeto imponente. O Edifício Auguste Rodin, além de possuir toda a sua área de lazer equipada e decorada, como todos os demais empreendimentos da Prainge, e ser dotado de diversos pontos de itens de lazer, que já são também bastante comuns em diversos outros empreendimentos da Prainge, como espaço gourmet, salão de festa, academia, brinquedoteca, sala de jogos, mais alguns outros itens de lazer, ele apresenta alguns diferenciais bastante interessantes que eu poderia destacar aqui, como uma piscina que é coberta e aquecida, adulto e infantil. Ao lado dessa piscina existe um deck para que os moradores também possam tomar sol, se bronzear. E uma grande novidade em Campo Grande, esse é o primeiro empreendimento em Campo Grande que é dotado de uma quadra de squash, que é um dos esportes que mais cresce hoje no mundo. A sustentabilidade é sempre uma aliada da Prainge, que faz questão de inserir em seus empreendimentos medidas inteligentes. Desde a concepção do projeto, utilizando materiais de origem sustentável, como madeiras e outros produtos mais, de origem e procedência adequada para isso, o projeto em si contempla entrada de luminosidade, reduzindo o consumo de energia elétrica. Nós temos elevadores ecológicos de alta performance, que também tem um consumo muito menor de energia elétrica. Nós temos coleta, uma caixa coletora de água de chuva, para que essa água de chuva seja retida e utilizada para a lavagem de garagens, calçadas, nos jardins. Temos também toda a área comum dotada de dispositivos temporizadores para a utilização de água e de energia elétrica. O empreendimento vai ser dotado de coleta seletiva de lixo e de óleo. Enfim, então todos os pontos importantes que dizem respeito à sustentabilidade foram contemplados e observados também nesse empreendimento. O edifício estará localizado numa requisitada região da capital morena, na Rua Dom Aquino, esquina com a 13 de junho. Realmente é um produto diferenciado. A gente fala da localização, que é um ponto muito forte, mas o próprio apartamento é um apartamento que, com o Rodan, a gente conseguiu atingir um público, que são famílias que estão formadas e que vão estar morando muito bem num apartamento de 221 metros quadrados, muito bem localizados. Então eu acredito sim, é uma alegria muito grande para a gente hoje estar aqui inaugurando mais esse decorado. A história de sucesso da Plaeng em Campo Grande completa 25 anos, com louváveis ações da empresa. A satisfação é muito grande, a satisfação de um trabalho reconhecido e bem feito, onde nós conseguimos uma sintonia muito grande com a cidade. E a palavra-chave para tudo isso é respeito. Respeito para com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, interação com a sociedade. É uma credibilidade que a Plaeng construiu ao longo desses 25 anos, que faz diferença. O Campo Grandense sabe que para você construir, para você incorporar, entregar apartamentos, é um prazo bastante longo e que precisa escolher uma empresa que tenha credibilidade, que cumpra seus compromissos, tenha uma relação como a Plaeng tem com a cidade. Então a satisfação minha e de toda a equipe é muito grande. A relação entre cliente e Plaeng é amigável e principalmente mantida com respeito e confiança ao adquirir o investimento. Eu já conheço a Plaeng já há algum tempo. Minha mãe tem um apartamento da Plaeng, a gente mora num e a gente já conhece a procedência, a garantia, o acesso deles, eles nos dão toda a assistência e a gente sabe que é um imóvel seguro que a gente vai receber. Então a gente é tranquilo. A forma de pagamento é mais facilitada também. A outra empresa deles, a Vanguard, a gente conhece também. Então a gente sabe que é um apartamento que não vai ter problema e durante o... Quando entrega, durante o tempo, eles dão toda a assistência também. Existem muitos motivos para os clientes optarem por um empreendimento Plaeng. Porque ela é confiável, está no mercado há 25 anos em Campo Grande e nós já somos clientes há mais de 10 anos. Então a gente foi privilegiado de ser os primeiros a comprar, o Augusto Rodin também. Então a gente fica satisfeito e feliz também pela festa, pelo decorado, enfim, por tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Você pode assistir o Festas e Eventos TV onde estiver e quando quiser. Basta baixar o aplicativo para o seu iPhone, iPad ou iPod Touch pelo App Store ou no seu smartphone com sistema Android pelo Google Play. Faça download e fique por dentro de tudo o que acontece em nosso programa.